Casa de escorpião Casa de escorpião Eles se fodem Tem a luta lá com o Miro Eu gosto da luta do Miro Porque é outra luta que o Yoga perde Mas o Miro fala Ele ganhou no esforço Eu teria perdido se não tivesse usado a minha armadura de ouro Eu acho isso legal O Miro é um cara estranho Porque aquele lance de rendição ou morte Ninguém nunca recebeu as 15 ferroadas Só dá certo nesse tipo de luta Imagina ele numa briga grande Contra o exército Ele fica lá com 14 golpes Até você se cansar e desistir Você vai morrer no 15º Aí chega no 15º e ele fala Os golpes de cavaleiro são toda uma mentira Que ele fala Você vai morrer se você se acertar Eu gostaria de morrer no 15º É Eu gostaria de morrer no 15º e ele fala